Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz e quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi, queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado no jardim Senti que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com que eu Me sinta assim E a vida ao teu lado não ter fim Quando saímos lado a lado No jardim Senti que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com que eu Me sinta assim E a vida ao teu lado não ter fim Quando te vi Razão para viver Razão para viver Razão para viver Razão para viver